Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do canal Essa é a aula 3 da nossa série, onde a gente está integrando um pequeno projeto escrito em PHP com o Google Firebase, mais especificamente com o Real-Time Database Eu vou mostrar para vocês hoje como baixar o arquivo de configuração do seu projeto a partir lá do Google Firebase, e como utilizar ele aqui dentro do projeto para que você consiga se autenticar e continuar mesmo após 30 dias enviando e recuperando informações do seu Real-Time Database, certo? Bom, só recuperando aqui o vídeo 1 da série, ele está aberto aqui no YouTube Quando a gente vai criar o nosso Real-Time Database, a gente marca essa opção aqui iniciar modo de testes, e aí como vocês podem ver aqui na descrição ele fala que o acesso de leitura e gravação do cliente será negado após 30 dias se as regras de segurança não forem atualizadas Então ele vai ficar disponível para você testar, gravar dados, recuperar dados no seu projeto aí durante 30 dias, depois ele vai alterar isso para o modo bloqueado, certo? E aí ele só deixa você acessar o seu projeto se você estiver autenticado, tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que baixar um arquivo de configurações JSON lá do nosso Firebase, tá? E tem que utilizar ele aqui dentro do nosso projeto PHP para que a gente consiga continuar buscando informações e mandando informações para o nosso Real-Time Database, certo? Então o que vocês vão ter que fazer? Ah, antes de começar, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu tentei acessar aqui o projeto, tá? E vejam que ele dá essa mensagem aqui, ó Permissão negada, tá? Por quê? Porque eu já... Já venceu aquele meu prazo de 30 dias para poder fazer os testes dentro do meu Real-Time Database Então agora ele só aceita se eu estiver autenticado, certo? Então voltando aqui no Real-Time Database Vejam que está aqui aquele banco que a gente utilizou nas aulas 1 e 2, tá? Da série Então está aqui os dados, certo? O que que eu vou ter que fazer, ó Eu vou vir aqui do lado, na engrenagem Ó, visão geral do projeto Tem aqui a engrenagem Vou clicar nela e vou vir em configurações do projeto Beleza? Ele vai abrir essa tela Nessas abas aqui Eu vou vir na opção contas de serviço, tá? Então cliquei aqui em contas de serviço Ele vai carregar aqui essa janelinha, tá? E aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui embaixo e clicar nesse botão Gerar nova chave privada E aí ele já vai disponibilizar o arquivo com a extensão JSON Para você poder baixar e deixar lá junto com os arquivos do seu projeto, certo? Então eu vou clicar aqui E vou clicar em gerar chaves Ó, então vejam que ele carregou aqui Eu vou salvar ela dentro Aqui da pasta do meu projeto, ó Então dentro do php firebase, certo? Ele vai salvar aqui com esse nome A gente pode até renomear para depois ficar mais fácil da gente adicionar no nosso código lá, tá? Eu vou colocar aqui, ó É... Firebase config.json Tá? Então eu cliquei em salvar Beleza? Ele faz o download aqui do arquivo Certo? Eu vou voltar aqui no NetBeans, ó E vocês vão ver aqui nos códigos fontes Que tá aqui o arquivo, ó Firebase config.json Tá? Se vocês abrirem eles vão ver que tem aí as configurações Do... A chave que ele gera, né? E as demais configurações Para que você consiga acessar lá o seu projeto Criado dentro do Google Firebase, tá? Então eu vou fechar aqui Então, voltando aqui no arquivo index O que a gente tem que fazer agora, tá? É bem simples A gente vai fazer o... É... A importação aqui de mais uma classe que a gente precisa Que é justamente a classe service account Que é a classe que vai viabilizar Que a gente faça a autenticação lá no Firebase Tá? Então eu vou colocar aqui, ó Use... Vou copiar isso aqui, ó Use create Firebase E aqui ao invés de factory E eu vou colocar service account Tá? Então tá aqui service account Beleza E aí O que que eu preciso alterar Alterar agora, ó Quando ele... Antes de fazer o if database or ri aqui Que é a conex... Entre aspas, né? A conexão que a gente faz com o projeto Eu vou passar o service account antes Justamente pra mandar junto com essa... Com essa call O arquivo de configuração Que a gente acabou de baixar Tá? Então eu vou... Pra ficar melhor aqui pra vocês verem, ó Eu vou jogar Isso aqui pra baixo E aí eu venho aqui E coloco With Service Account Tá? E aí aqui dentro eu passo o caminho Daquele nosso arquivo Firebase config Ponto json Tá? Então eu vou colocar aqui, ó Dir Ponto E aí eu coloco aqui uma barra E coloco Firebase Config Ponto JSON Então ele vai pegar todas as informações Que a gente Tem dentro desse arquivo aqui E passar junto Né? Porque esse arquivo Ele tem lá a chave privada necessária Pra poder Autenticar lá dentro do nosso Do nosso Do nosso projeto Tá? Então beleza Salvei Tá? Vou voltar aqui no meu navegador Ó E vou atualizar Vejam que quando a gente atualiza Ele busca lá os dados Que estão Volta a funcionar normalmente Né? Da forma que a gente já utilizava antes Então ele volta a buscar aqui As informações que estavam dentro do 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 nosso real-time database Certo? Além disso Eu vou fazer a mesma coisa Lá no arquivo Adicionar Tá? Então tem aqui o arquivo adicionar Eu vou copiar aqui, ó Esse use Create Firebase Certo? E aqui é onde ele dá A instância, né? Vou jogar isso aqui pra linha de baixo E vou colocar aqui Aquela linha onde ele coloca O if service account Então só Copiei Colei aqui Beleza? Agora Tanto o meu arquivo Que busca os dados Né? O index.php Quanto o adicionar Já estão funcionando Ó, eu posso até colocar Fazer um teste aqui, ó Adicionar.php Ele abriu aqui E a gente Vamos voltar aqui Só pra gente testar um novo, né? Acho que ele tá no número 4 Não me lembro Ele tá aqui, ó O último foi o número 4 Então vamos adicionar o número 5, ó 5 Teste E vamos colocar aqui E vamos colocar aqui Teste Arroba E-mail Clicuei no cadastrar Contato adicionado com sucesso Voltando aqui no Firebase A gente pode ver aqui Que o registro número 5 Foi adicionado Com sucesso Beleza? Então se você teve algum problema aí Depois dos 30 dias Que o seu real-time database Ele deixa de ficar no modo teste E fica no modo bloqueado Veja que é bem simples Tá? Você gerar o arquivo de configuração Aqui no Firebase E é muito simples também Que você acople ele ao seu projeto E utilize ele na hora de fazer as suas requisições Aqui pra API do Firebase Beleza? Qualquer dúvida que você tenha É só deixar o seu comentário Até a próxima